Música Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Olha só o que chegou para mim hoje Controles novos galera, para o Atari 2600 Controles e cabos de controle Eu não fiz o unboxing desde o começo Eu queria ver em uma caixinha e tal Eu queria ver exatamente o que é Mas eu estou mostrando o conteúdo Então vem aqui, cabo de controle DB9 Para controle de Atari, Master System, Mega Drive, Turbo Game, DynaVision Todos que usam a conexão DB9 aqui Dá para fazer o reparo se o problema for no cabo, beleza? Comprei aqui mais alguns Eu já tinha comprado um lote um tempo atrás E já foi todos E agora eu tive que comprar mais uma remessa O que está faltando para mim, repara o controle agora galera É aquelas, como eu vou falar Aquele contato metálico Sabe aquela pecinha metálica que vai na plaquinha? Aquilo lá vai chegar para mim também Eu comprei um lote, acho que 200 peças e tal Eu tinha bastante aqui, mas já foi tudo também Enquanto tiver gente fabricando nós vamos correr atrás, beleza? E aqui os controles em especial Esses controles aqui veio lá da China E eles são muito... Deixa eu tirar do lado aqui Vamos pegar só um aqui para a gente ver E eles são muito similares ao original O botão aqui é um vermelho um pouco mais escuro Ele é vermelho e vermelho Só que o da Atari era um vermelho um pouco mais clarinho Depende do modelo também Mas a maioria que eu peguei aqui Era um vermelho mais... Eu tenho um original aqui que está na fila para a bonitação Esse aqui é um original Eu não sei se na câmera vai aparecer para vocês Mas esse aqui é um vermelho mais puxando para o laranja Esse aqui é vermelho mesmo Esse aqui está até sem um anel Está soltando aqui a manopla, o acabamento Nós vamos ter que fazer uma cirurgia nele Mas voltando aqui ao controle Vamos fazer um review desse controle Deixa eu ver aqui Vamos começar pelo cabo Vamos ver quanto que ele tem De comprimento O cabo é longo, hein, galera? Deixa eu pegar uma trena lá Espera aí Aqui, ó Vamos ver quanto que tem de comprimento o cabo 80 centímetros aqui Para não esticar muito, senão não vai caber na câmera Mais... Mais 80 centímetros aqui, ó Dá 1,60 centímetros Tem mais um pouquinho aqui É 1,70 centímetros de cabo Excelente, então Excelente o comprimento Dá para você jogar tranquilo Longe do console Beleza Aqui embaixo, ó E assim, ó A mobilidade dele Aqui, ó A pegada dele É parecida com aquele controle Da Tectoy Lá Do Atari Flashback, tá? É bem parecida Você escuta o teczinho aqui, ó Tá vendo? Você escuta o teczinho Então ele é bem mais firme Mesma coisa pro botão Tamanho é igual Deixa eu pegar aqui Vou deixar de novo, ó Tamanho é igual, galera Tanto na altura Como na largura Alguma coisa Cópia dente, tá? E vamos ao que interessa Vamos ver como é que é por dentro Parafuso Philips Vamos abrir aqui Ele tem A mesma quantidade De parafuso original Porém, o parafuso É pequenininho, ó É bem pequenininho Contra o original Tem os parafusos grandes Que é o mesmo parafuso Que eles usam no console Esses aqui são Parafusos pretos Pequeninho Ó Estou usando o potinho Já com esse Estou dando um maior exemplo Aqui, certo? Põe no potinho Que o parafuso Não sai correndo Já mesmo Porque eles gostam De fazer isso com você Vamos ver como é que é Aqui, ó Vamos abrir aqui Ó Plaquinha aqui Com a mesa Galera É igual a placa A placa é igual A original Eu pensei que era Aquele igual Da Tectoy Que vinha uma borrachinha Que vinha uma borrachinha Condutiva Igual os controles Os controles Mais recentes Mas não é, galera É a mesma coisa Contatos metálicos E a placa Gostei Gostei, galera Gostei mesmo Essas molas aqui Parecem ser bem mais resistentes Mais firmes Do SQV Do SQV No Atari Mesmo E o controle E o controle É o seguinte Não tem a mola No botãozinho Aqui, ó Tá vendo? Não tem mola Deixa eu ver se ela não caiu Aqui na realidade Não tem mola A mola mesmo É o próprio Contato metálico No original Ele tem uma molinha Mais um contato Mas eu gostei, galera Sabe por que eu gostei? Porque você pode usar Essas partes aqui Em algum controle original Que você esteja precisando Ou Usar Ou vice-versa Ou intercâmbios Precisar Olha aqui, ó Isso aqui é muito importante Essa base aqui, ó Que é o que apoia Aqui, a torre Olha a torre aqui Vamos ver se ela solta aqui, ó Solta, olha aqui, ó Sai da torre A torre é pretinha A torre é branquinha A única coisa que me preocupou É aqui, ó Mas sabe por que ele é mais firme? Uma Uma porque aqui os contatos São mais firmes Eles parecem ter uma espessura Mais 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 grossa E daí você precisa fazer Uma força um pouquinho maior Para dar pressão E outra aqui É esse plástico aqui, ó Da alma Isso que se chama alma Usa o controle do atalho O plástico da alma O que faz aqui, ó Quando você apoia Ele aqui, ó Porque ele vai Deixa eu tirar o lado aqui, ó Ele vai apoiado aqui Nesse pino aqui, ó Entendeu? Para você poder fazer A mobilidade aqui, ó Não ficar solta Se esse pino tiver quebrado Ele fica meio bamba Aqui não gera Por isso que muito controle Dá problema Porque quebra esse pino Você fala aqui, ó E daí a alma aqui Fica meio louca Assim, ó Ela apoia aqui nesse pino E você vai fazendo os movimentos Aqui, ó Para baixo Para cima, para baixo Para os lados Só que esse plástico aqui, ó Na alma original Ele é um pouco mais flexível Então quando você força ele para o lado Ele tem um certo amortecimento Até gerar o contato Aqui não Aqui ele é mais duro Ele tem um pouquinho É um pouquinho flexível Mas é mais duro Então ele já dá o contato Dá o contato sim imediato Agora uma coisa Que isso aqui Claro, a gente vai ter que testar aqui Por um período e um tempo Para ver como é que é, ó A durabilidade dele Eu acho Que se esse aqui Você forçar muito Fazer movimentos muito fortes Sabe aquele primo Aquele primo Que na tua infância Não tinha videogame Quando ele ia na tua casa Entendeu? Ele pegava isso aqui Parecia que estava Estava batendo com martelo Assim, ó Então isso daqui É uma coisa que tem Eu acho que vai ter que cuidar Porque ele vai ser mais Mais sensível, tá? Eu acho que vai ser mais sensível Pode quebrar mais fácil Não sei, posso estar errado Mas a minha impressão é que Isso aqui pode quebrar mais fácil Se a pessoa for meio bruta Aqui no controle, entendeu? Se jogar de boa, beleza Qualquer controle dura, né, galera Jogando de boa Qualquer controle dura Agora Decathlon, por exemplo Já não É que assim, ó Como ele é Como o contato dele ali É muito Muito sensível, ó Olha aqui, ó Você fazendo esse movimento aqui, ó Só com o dedo aqui, ó Você já Já gera o movimento Você não precisa Entendeu? Aí você está pilotando Um avião da segunda guerra mundial Só fazendo isso aqui, ó O movimento do decathlon Lá direita e esquerda Aqui, ó Rápido Se você acertar a frequência Que o jogo pede Você consegue andar Correr mais rápido Lá por aqui Deixa eu fechar esse controle aqui Eu vou testar aqui No testador aqui Pra vocês verem o esquema Como é Como é preciso ele Como ele é mais sensível Aos movimentos Ó Fechei ele aqui Vou pegar aqui O testador aqui, ó Vou puxar pra laça Minha faquinha Vou colocar ele aqui no lugar Fica de olho Aqui nos ledzinhos, ó Essa parte aqui, ó Que é pra testar controle de Atari Vou pulgar ele aqui, ó Deixa eu ver Já está ligado Olha aqui, ó Acima, abaixo Esquerda, direita Olha só o que acontece Só com o dedo, tá? Não vou nem fazer muita força Olha lá, ó Se você pegar aqui, ó Se você pegar só com esses dois dedzinhos Isso é mais preciso Você consegue fazer mais rápido Entendeu? Então, eu acho que Se a pessoa fizer com jeito Não vai ter problema Agora, se pegar assim Meio que se apoiar no controle Aí eu já não sei Aí nem o original aguenta, tá? Nem o original aguenta Aquela alma interna lá Ela acaba queimando Mas, ó Ele é bem Bem mais ágil Do que o original Gostei? Gostei Vai ser assim Bastante Muito bacana A gente poder completar Os consoles Que às vezes chegam aqui Capenda Sem controle Ou atender Algum de vocês Que precisem De um controle desses aqui Pra poder jogar o videogame Beleza, galera? Quem tiver interessado É só entrar em contato aí Eu tenho essas peças À disposição no momento Mas, em breve Vão chegar mais, tá, galera? Vão chegar mais Porque a gente tem que pedir De pouquinho Senão o correio A Receita Federal Vem na nossa jugular Beleza? Então, galera? Então Tá aí Novas peças Novas acessórios Pra gente poder garantir A nossa A nossa sobrevida Ao saudoso Atari 2600 Beleza, galera? Então Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Deixa seu comentário Fala aí O que você achou O que você não está gostando O que você está gostando Compartilha aí Com seus amigos também E também Eu vou pedir Encarecidamente Se você está assistindo Esse vídeo E curtiu Se inscreve no canal, galera Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Você ajuda bastante Com a sua inscrição E com o seu comentário Beleza, galera? Valeu Muito obrigado Pela companhia E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho